Boa noite! Continuando o projeto Românticos Poetas na Partitura, vamos apresentar a poesia de Palmas Varela, Ave Maria. Mas antes de iniciarmos a apresentação dessa poesia, eu quero convidá-los para que conheçam as outras poesias que foram musicadas no sábado, dia 27, às 19 horas, também aqui neste canal da Academia Serenarte. Então, com vocês, Ave Maria, uma parceria de Palmas Varela e Daí, que é o gato. A noite desce, lentas e tristes. Cobrem as sombras, a serrania, calam-se as aves, choram os ventos, dizem os gênios. Ave Maria, na torre estreita de pobre templo, ressoa o sino da freguesia. Abrem-se as flores, vésper de esponta, cantam os anjos, Ave Maria. Ave Maria, no tosco alvergue de seus maiores, onde só reinam paz e alegria. Entre os filhinhos, o bom colono, repete as vozes, Ave Maria. E longe, longe, na velha estrada, para as saudades, a pátria envia. Romeiro exausto, que o céu contempla, fala aos ermos, Ave Maria. Ave Maria, em certo nauta, por feios mares, Onde se estende, névoa sombria. Se encosta ao mastro, descobre a fronte, Reza baixinho. Ave Maria, nas soledades, Sem pão nem água, Sem pouso e tenda, Sem luz nem guia. Deste mendigo, que as praças busca, Curva e se clama. Ave Maria, Ave Maria. Só nas alcovas, Nas salas dúbias, Nas longas mesas, De longo dia, Não diz o ímpio, Não diz o avaro, Não diz o ingrato, Não diz o ímpio, Não diz o ímpio, Não diz o ímpio, Não diz o ímpio, não diz o ímpio. Ave Maria, no céu e na terra, Luz da aliança, Doce harmonia. Hora divina, sublima instância Bendita sejas, Ave Maria Bendita sejas, Ave Maria